Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje o nosso tema fala sobre a milagre para o seu lar e nós estávamos terminando o último bloco falando sobre que Deus precisa, muda das vezes, Ele quer que nós entregamos algo para Ele mostramos a nossa ação, a atitude da nossa parte para que o milagre possa acontecer e nós vimos que na vida de Moisés, quando ele estava ali, em frente ao Mar Vermelho e Deus usou o que ele tinha nas mãos, uma vara, para que o mar se abrisse vimos também que na vida de Sansão, que Sansão, para derrotar mil homens ele foi com uma queixada de jumento também na vida da viúva de Serépta, quando ela apresentou ao Senhor uma botija de azeite e Deus, através do profeta, multiplicou aquele azeite na vida de Elias, Elias ele tinha uma capa e ele, ambos, Elias e Eliseu, passaram o rio Jordão os discípulos, naquele momento, aonde muitos estavam seguindo a Jesus e não havia o que comer, eles apresentaram diante de Jesus cinco pães e dois peixes e dali houve um milagre grandioso um milagre que alimentou multidões não importa o que você tem nas mãos não importa se você se sente tão pequena não importa se você acha que não tem mais jeito não importa se você acha que é impossível isso não adianta para o nosso Deus o que adianta é a nossa atitude é a nossa ação diante daquilo que Deus pergunta para nós e também vemos na vida da mulher do profeta ela tinha apenas uma botija de azeite está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, 6 ao 7 e foi a partir daquela botija de azeite que Deus operou o milagre e os vasos que ela tinha pego até vasos emprestados foram cheios como é lindo o agir de Deus na vida daquelas pessoas que se colocam diante dele e faz o que ele manda você tem a palavra de Deus nas suas mãos você tem os seus joelhos para você dobrar e clamar a Jesus talvez você às vezes não tenha nem palavras mas os seus pensamentos o seu espírito que você possa elevar ele ao trono de Deus até mesmo com gemidos e o Senhor atender e fazer com que o milagre seja alcance se torne realidade na sua vida na sua família não pensa que é impossível não pensa que já acabou não pensa que não tem mais jeito o inimigo ele quer que eu e você pensamos dessa forma o inimigo ele coloca umas mentiras dentro de nós porque ele é o pai da mentira tudo o que ele diz é mentira tudo o que ele diz é fundado na mentira e talvez você tenha acreditado talvez você tenha se apegado a essas palavras que ele diz que acabou que não tem mais jeito que já está tudo terminado mas é o Senhor que dá a última palavra para nós para mim para o seu lar e a palavra de Deus para você hoje há milagre há milagre há milagre para a sua vida para a sua família na sua casa na sua parentela para o seu trabalho para a sua vizinhança para o nosso estado para o Brasil para a nossa nação há milagre de Deus para nós que o mesmo a mesma vontade que você tinha antes de ser feliz no seu casamento que o mesmo desejo da alegria estar no seu lar Jesus possa brotar dentro de você dentro do seu coração existe instrumentos para que o milagre aconteça na nossa casa existe a obediência a fé e a ação três instrumentos para que o milagre aconteça na sua vida obedecer seguir a Jesus viver a palavra dele praticar a palavra dele botar a nossa fé em ação acreditar porque a palavra de Deus diz ora a fé é o firmamento das coisas que não se vê mas que se esperam espera o milagre talvez você não veja com seus olhos humanos mas feche os seus olhos se conecte com os céus e veja o milagre acontecendo use essa ferramenta mesmo que seja do tamanho como de um grão de mostarda também tem a ação nós temos que agir precisamos nos levantar do lugar onde nós estamos precisamos ficar de pé levanta-te toma tua cama e anda Jesus ele apresentava sempre o milagre mas apresentava também uma atitude você crer que Jesus pode salvar trazer alegria no seu casamento você crer então Jesus ele fala pra você nesse momento levanta da onde você está ergue a sua cabeça não deixe que o diabo ele destrua sua família o seu lar porque é isso que ele quer é isso que os nossos inimigos querem porque o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos segundo a vontade dele Deus ele é poderoso não existe outro maior do que ele às vezes nós confiamos em homens confiamos em pessoas confiamos né no nosso eu mas nós devemos confiar somente em Jesus porque os que confiam nele não se abalam os que confiam nele permanece firme talvez você esteja até atribulada até pensando que já acabou mas é o Senhor ele faz a trazer a alegria a esperança de um novo amanhecer porque a alegria o choro ele pode durar uma noite talvez você esteja chorando hoje como um dia eu chorei pelo meu casamento como um dia eu chorei pela minha parentela mas o Senhor ele transformou essa tristeza em alegria a alegria ela veio amanhecer quantas vezes nós choramos por algo quantas vezes nós ficamos ali deprimidos por algo mas no outro dia antes disso a gente ora a gente coloca diante de Deus a nossa situação e quando nós acordamos no outro dia nós acordamos felizes porque a alegria do Senhor é a nossa força aleluia a qualidade daquele vinho sabe foi tão importante para aquele milagre ser maravilhoso porque Jesus ele mostrou que o melhor aconteceu depois a qualidade daquele vinho foi surpreendente Deus vai surpreender a sua vida a sua família você crê nisso? você crê que o Senhor ele vai te surpreender com o melhor? você crê nesse momento que Deus vai fazer o milagre acontecer? receba isso no seu espírito o vinho novo ele vem com algo melhor do que o vinho que já havia acabado foi isso que aconteceu o vinho novo veio bem melhor as pessoas ficaram escarrefidas oh aleluia ninguém acreditava mais que aquilo poderia acontecer talvez as pessoas digam olha pra ti não tem mais jeito mulher pra ti não tem mais jeito homem mas olha Deus ele reverte o quadro Deus transforma qualquer situação e ele traz algo novo algo muito melhor e maior do que aquilo que um dia nós vivemos e é isso que Deus faz em toda a Bíblia nós vemos que Jesus ele faz coisas extraordinárias e é isso que eu tenho vivido na minha vida hoje coisas extraordinárias coisas que eu nunca imaginei acontecer está acontecendo Deus está salvando a minha parentela Deus tem me colocado em lugares altos nele tem me levado a lugares que eu nunca pensei em ir porque Deus ele faz algo extraordinário aleluia mas nós temos que obedecer nós temos que acreditar ter fé e nós temos que agir Deus ele quer produzir em você na sua família um milagre que você e eu nunca experimentamos você crê nisso que Deus ele quer fazer um milagre que eu e você nunca experimentamos e uma das razões pelas quais Deus ele quer restaurar o nosso casamento a alegria trazer a restauração da alegria na nossa família no nosso lar não é apenas para nós nos alegrarmos mas também para que o nome dele seja glorificado e que através do nome dele na minha vida na sua vida muitas gente muitas pessoas passam a acreditar que Jesus é o Deus de milagre é isso que Deus quer fazer Deus quer trazer alegria para sua família quer Deus tem prazer em trazer em ver sua família o seu casamento em momentos de alegria Deus tem prazer Deus quer que aconteça isso mas Deus também quer que o nome dele seja glorificado para que as pessoas que estão a nossa volta para aqueles que estão no nosso meio vejam que o nosso Deus é um Deus poderoso que é um Deus que faz acontecer é um Deus que abre porta onde não tem porta é um Deus que faz maravilha que faz o mar se abrir que faz o morto ressuscitar aleluia Deus vai fazer isso acontecer na sua vida hoje você que está nos vendo essa palavra é pra você creia que o Senhor vai fazer você andar por cima das águas e não tenha medo não tenha falta de fé não tenha não deixe de obedecer mas creia que o Senhor é poderoso Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para o nosso casamento nós aprendemos isso nós vemos isso nós lemos isso que Jesus ele faz toda a diferença talvez você não precisa de uma casa cheia de pessoas para te ajudar para orar por você por interceder por você mas você precisa primordialmente é de Jesus é muito bom nós compartilharmos às vezes com algumas pessoas mas nós temos que ter vigilância para quem nós abrimos a nossa boca e falamos da nossa vida mas Jesus ele é a pessoa mais importante em qual eu e você devemos abrir a nossa boca para que eu e você possamos confessar a ele os nossos momentos de tristeza abrir o nosso coração não abra o seu coração para qualquer pessoa existem pessoas que são usadas por Satanás para tentar destruir o seu casamento para trazer palavras negativas quantas pessoas dão ouvido a outras pessoas que são usadas instrumento para trazer palavras negativas procure andar com pessoas que vão levar você para cima que vão te ajudar em oração e a primeira delas é Jesus ande com Jesus fale com Jesus mesmo quando Jesus está presente nós aprendemos que os problemas também acontecem isso é inevitável muitas das vezes é inevitável quando Jesus muitas das vezes está ali naquele momento conosco mas os problemas ele acontece porque o problema acontece para todos o sol brilha para todos o dia de chuva o dia cinzento também chega para todos mas a diferença é que quando Jesus está ali Jesus ele intervém ele não deixa com que a tempestade destrua a nossa casa ele não deixa com que o mar agitado destrua a nossa casa mas ele vai lá e intervém na situação nós precisamos também discernir com rapidez quando a alegria está acabando nós precisamos ter esse discernimento não, peraí tem alguma coisa de errado precisamos estar vigilantes atentos na torre de vigia sempre ali preocupado sempre tentando ajudar sempre tentando ali agir e pedindo ajuda a Deus precisamos ter esse discernimento e ser rágio ser rápido ser veloz como a coça precisamos também recorrer a pessoa certa na hora da crise recorrer a pessoa certa a única pessoa que pode muitas das vezes resolver o seu problema solucionar o meu problema é Jesus Cristo precisamos também obedecer e fazer o que Jesus manda todos esses ensinamentos nós estamos aprendendo hoje para que o milagre chegue na nossa família no nosso lar no nosso casamento precisamos também ser guiado pela fé e não pelos nossos sentimentos os nossos sentimentos né aquilo que está dentro da nossa alma os nossos desejos as nossas emoções nós precisamos fazer com que o nosso espírito esteja maior dentro de nós a nossa alma ela não pode dominar os nossos sentimentos os nossos desejos as nossas emoções aquilo que nós imaginamos pensamos não pode dominar a nossa vida eu tenho que agir conforme né a direção de Deus a direção do Espírito Santo de Deus e a direção do Espírito Santo de Deus nos leva a lugares altos nos leva a subir montanhas nos leva a viver milagres a direção de Deus nos leva a lugares que nunca nós vivemos nunca passamos quando Jesus ele intervém na família o melhor sempre vem depois sabia disso quando Jesus ele intervém no nosso lar o melhor sempre vem depois e Deus tem o melhor para a sua família quando Jesus ele intervém na família as pessoas glorificam a Deus e passam a crer nele foi isso que aconteceu nesse texto que nós lemos lá no final no versículo 11 que os seus discípulos aquelas pessoas que estavam ali creram nele porque porque Jesus estava ali e interviu naquele casamento porque Jesus tinha sido convidado para aquele casamento e as pessoas glorificaram as pessoas louvaram o nome do Senhor e é assim que muitas das vezes nós vamos conseguir ganhar a nossa parentela os nossos filhos os nossos amigos as pessoas que estão à nossa volta quando eles veem o milagre acontecer Jó no texto no livro de Jó chega um momento que ele diz eu só conhecia te Deus por ouvir falar mas hoje os meus olhos te veem e você vai dizer isso hoje Senhor os meus olhos contemplam o teu sobrenatural hoje os meus olhos contemplam o teu milagre o Deus de milagre e aquelas pessoas também que estão à nossa volta vão começar a acreditar e serão também tocadas serão alcançadas através da sua vida pelo milagre que Deus vai fazer no seu lar e nós precisamos fazer com que o Senhor com que Deus entre na nossa casa entre na nossa família nesse momento você já pode começar a pedir a Deus Jesus entra na minha casa entra no meu casamento entra talvez você esteja passando por muitos anos de problema talvez você começou agora mas eu digo uma coisa para você não é o fim não é o fim nós estaremos indo para o intervalo e nós vamos voltar para lermos o pedido o seu pedido de oração você que não ligou ligue para o diz que paz e nós vamos estar em cima dessa palavra em cima do poder de Deus ministrando em oração o milagre na sua casa no seu lar na sua família eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu quero mais Legenda por Sônia Ruberti